Música Estamos começando mais um Café com Selinho, novamente aqui nos estúdios do SBT Interior. Ei, maravilha, quer gravar aqui? E eu estou recebendo um talento da nossa região aqui, Evandro Oliva, que prazer te receber, viu? Estava ansioso para te receber, porque já ouvi falar muito em você. É uma coisa boa. O Jorginho, o Chefe Ábido, você conheceu o Chefe Ábido, né? Ah, sim, claro. É, então ele falou de você também. E eu fico muito feliz, porque eu amo esse Noroeste Paulista aqui, né? Então é gostoso você trazer gente daqui, tem histórias daqui e talentos. Você sabe que minha mãe, ela adorava divulgar e apresentar os talentos do Brasil. Ela tinha um orgulho, sabe? É brasileiro, gente, sabe? Então é muito gostoso. E eu quero que fale um pouquinho, você fale um pouquinho de você, que você nasceu em Itajubi. Itajubi. Obrigado primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado ao Jorge ter feito essa ponte. E nasci em Itajubi, até os 20 anos eu fiquei lá. Meus pais moram lá ainda, no ladinho de Catanduva. E aí eu vim para Rio Preto para estudar, fazer novas faculdades, enfim. E fui descobrindo a música por conta própria. Por conta própria, né? É, já que aqui não tem, ou não tinha, não sei se atualmente tem nenhuma faculdade específica de música e tudo mais. Eu fui fazendo por hobby. Entendi. Então, desde criança, a minha brincadeira favorita era... Tinha um gravadorzinho do meu pai, daqueles portáticos, né? Fita cassete. Eu botava para gravar tocando música no rádio e cantando junto. Então a minha brincadeira de criança era essa. Então eu brincava com música. Então a música para mim foi sempre uma coisa muito prazerosa. E você tinha alguém na família com música? Meu pai, ele tocava violão, mas só posição maior. E eu lembro, uma das poucas coisas que eu lembro, assim, é... Deu quase dormindo e escutando o parque, parque, do outro lado do Rio, lá Itajubi, meu pai e o vizinho tocando moda de viola. Então, mas ele nunca me ensinou. Uma vez eu tentei aprender violão, foi por termosia mesmo. Comprei um método e acabei aprendendo. Ele nunca me passou. Nunca passando. É. E de lá para cá, quando eu mudei para Rio Preto, claro que eu me envolvi na igreja com equipes de música e tudo mais, desde os 14 anos de idade. E aí, junta de rodinha de amigo, eu tinha um caderninho de música de cifrado, pegava o violão, ficava tocando a noite inteira, né? É, porque geralmente com os amigos que tocam o violão, a gente sempre chama... Ah, trouxe o violão e aí vai a madrugada inteira. Incrivelmente, eu sempre fui muito tímido, mas com a música a timidez passa. Passa, que coisa, né? Então, era essa... Se fosse sem música, eu acho que eu não tinha uma interação social decente quando eu era adolescente, por exemplo. E aí, depois, vindo para Rio Preto, fui tocar numa igreja aqui e o pessoal começou, vamos montar um coral, vamos montar um coral, você vai ser o regente. Eu falo, vocês estão doidos? Como assim, regente? Eu não sou regente, eu não sou... Não, vamos, vamos, vamos. Porque eu comecei a fazer arranjos da música ordinária da missa em quatro vozes. Eu fazia os arranjinhos, ficou bonito pra caramba, eu falo, vamos fazer coral, vamos fazer coral. Aí eu fui com a cara e com a coragem, né? E há mais de 25 anos eu sou regente de corais também. De corais, olha. Com o coral... Você fala em coral, eu peço licença, porque quero fazer, homenagear a minha tia Estela, Calma, Estela Calma e Estela Reis, né? Já nos deixou, mas ela cantava muito coral e ela fez, inclusive, parceria com a minha mãe, Rosalinda e Flores Bela. Então você falou, um coral já me remeteu a ela, bateu uma saudadinha aqui. É lindo demais, né? Vamos lá. Então, aí, nesse coral eu fui me desenvolvendo mais ainda vocalmente, né? Porque eu tinha que ensaiar com as quatro vozes e eu sabia todas as linhas melódicas de todas as vozes. Olha essa. Então, soprano, contra-alto-tenor e baixo. Tá. Comecei a me desenvolver como contra-tenor, que é a voz masculina cantada em falsete. O que é falsete? Falsete, você tem um timbre normal que a gente fala, mas se eu subir e ir para o agudo, tá vendo que tem quase um cleque, uma divisa, quando a gente está mudando de registro. Registro é como se na nossa garganta, assim, na prega vocal, dá um outro encaixe para emitir outro tipo de som. É. Então, depois, este som mais agudo, já está na área do que no masculino a gente chama de contra-tenor. Certo. Ou sopranista. É. Que é quando a gente canta simulando, muito entre aspas, porque o timbre é diferente, a voz feminina. Tá. Então, nas suas alturas, mais grave, contra-alto, mais agudo, soprano. Então, tem meninos que têm vozes diferentes nesse sentido, mas se cantou em falsete, é contra-tenor. Tem. No passado, os contra-tenores eram meninos, geralmente, que eram entregues para a igreja, igreja católica, e aí eles eram castrados lá pelos 9, 10 anos de idade, para não ter mudança hormonal. Caramba. E aí eles conservavam essa voz e eram preparados musicalmente para a vida inteira, conservavam essa voz para sempre, né? E eles eram vistos, assim, pela sociedade como se fosse semi-deuses. É mesmo. É porque é um negócio... Se eu ouvi um... A gente tem um registro de um único contra-tenor verdadeiro, que a gente chama desses que foram castrados ainda, que cantou na Capela Sistina do Vaticano, se eu não me engano a gravação de 1918, 1915 e por aí. Se você ouve, você chora instantaneamente. Porque é um negócio completamente diferente de tudo que você pode imaginar. Então, esses meninos eram endeusados, assim, porque eram... E teve famosos, se você não assistiu ainda, assista o filme Farinelli, você vai entender o que eu estou falando. Que eram estes... Era praticamente um sacerdócio sem volta, né? É. Que o menino era castrado e aí tinha complicado a sua vida inteira, mas na vida musical... Era perfeito. Era perfeito. Que coisa... E aí eu fui me desenvolvendo também contra-tenor, porque um dos meus grandes ídolos era o Edson Cordeiro. Pô, você ia falar nele, você acredita? É. Ia falar que ele veio ao nosso programa, ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, né? Ele é fantástico. Está morando na Alemanha. Sim. Você esteve na Alemanha também, né? Já estive no ano 2000 para cantar com o movimento coral aqui da cidade. E o Edson... O Edson é referência, né? É um dos valores, assim, que eu acho que a gente dá pouquíssimo valor aqui no Brasil, mas sim, o talento dele é uma coisa inacreditável. Ele... Aquela música que ele gravou com a Cássia Heller, o I Can't Get, que ele faz a voz feminina e ela... Sim, sim. Nossa, aquilo é incrível. É maravilhoso. É uma obra de arte, né? Exatamente. A Esfandu S, então. Então, inclusive a gente teve a oportunidade, né, Jorge, de conhecer o Edson pessoalmente, porque o pianista dele, quando ele vem para o Brasil, é o nosso amigo. Ah, que legal. Então, o Antônio Vaz, é o nosso querido Tunico. Então, a gente conversou, abraçou, ele é maravilhoso. É, ele esteve recentemente no Brasil, inclusive, que viveu o nosso programa, para aquele festival de, acho que, Garanhuns. Ah, lá tem um festival de inverno maravilhoso. É, eu queria até ter ido, mas não deu e realmente maravilhoso. É fantástico. Agora vamos ter que ir na Alemanha, né, Jorge? Para ver o show do Edson e do Evandro junto. O bom é que ele volta sempre, né? Volta, volta. Todo ano ele vem para fazer o show, a gente tem a oportunidade. Casou lá, está felicíssimo, né? Foi, foi. Que bacana. E aí, como você está falando? E aí, eu acabei me desenvolvendo também como contratenor. E nas apresentações do coral, no caso específico, um coral chamava Memphis, que não existe mais, mas durou 15 anos, eu gostava tanto de reger e preparar o pessoal, quanto de cantar também. Então, eu pegava de um repertório de 15, eu fazia uns três, umas três peças, né, cantando, porque era a minha diversão favorita. E aí, quando eu tive um coral italiano, chamado Canto Nostro, meus boitos bisavós são italianos, você acha que é assim, italiano nascido fora da Itália, percebe pela minha tese morena, uma coisa assim. E aí, neste Canto Nostro, eu conheci o Jorge, eu convidei para cantar e assim, homem em coral é um bicho em extinção, quase não tem. Olha só. Você tem assim, para cada 30 mulheres, se você tiver dois homens, é muito. E nesse coral não era diferente, então eu conheci o Jorge. E o Jorge canta também, Jorge? Oi, canta muito bem. Canta muito bem. E aí, eu convidei e ele meteu a louca e foi. O mais divertido foi isso. Quando eu o conheci. Quando ele chegou, eu tinha acabado de gravar, né, no estúdio, o meu primeiro álbum, o Pertê. É. Só que assim, a minha intenção de gravar foi completamente diferente de qualquer artista que você pode conhecer. É. Eu quis gravar músicas que eu adorava, italiano, para fazer um CDzinho caseiro. Vendei a renda, comprar um equipamento de som para a sociedade, a miti de Itália, na época que eu era regente do coral. Era essa a minha intenção. A intenção. E estava bom demais. Porque eu tinha, eu era diretor pedagógico e até de TV corporativa. Então assim, eu tinha a minha vida profissional. É. Não tinha a menor pretensão de nada. Quando o Jorge chegou, a gente foi, acho que eu fui apresentar algumas músicas deste CD, para mostrar para o pessoal que ia ter uma cerata, uma noitada, que eu ia fazer um show. É. Então, para eles ajudarem a vender e tal, o que a gente ia arrecadar. É. O Jorge ficou absolutamente enlouquecido e falou, não, não, não. Então, me puxou para o braço, vamos, me levou para o estúdio para fazer foto, já mandou fazer capa de CD, produzir CD e fazer tudo mais. E juntou com um período que eu estava vivendo muito ruim na empresa que eu trabalhava. Tive até um burnout, na época que nem era classificado como burnout. Você trabalhava em empresa que segmento? É, de educação. De educação. De franquia de educação. Ah, tá. É. E aí eu aproveitei, aproveitei não, eu ia morrer. Se eu continuasse naquele negócio, estava feia a coisa, estava desenvolvendo até úlcera. Caramba. Então, estava puxado. E aí juntou isso e o Jorge, tão otimista e me botando para cima, vamos, vamos, vamos. Beleza, vamos embora, pedi demissão e estou com a música até hoje. Que bom. E aí é o seu amor, né? Porque a música realmente é o teu grande amor. E não me arrependo em nenhum momento de ter feito essa escolha. Não é que é uma coisa fácil. Sim. Um mar de rosas, não pelo contrário, quando você quer fazer música de qualidade, música que as pessoas, que emocionam as pessoas, né? É. Que fica bem distante da música comercial que nós temos. Essa que você faz para consumir e depois tem outra. Não. Este tipo de... Especialmente porque como eu canto tenor e canto contra-tenor, ou seja, na verdade eu perdi rótulo que eu canto o que for bonito. Sim. E muitas vezes em muitas vozes, então tem alguns álbuns chamados multivocal, porque eu gravo em quatro, cinco, seis vozes, que eram os arranjos que eu fazia com os meus corais. É. Então eu fazia um áudio de naipe e aproveitei para desenvolver esses álbuns também de músicas consagradas, tipo Mulher Rendeira e tantas outras. Aí tem diversos estilos. Então eu acabei ficando flexível para cantar qualquer tipo de música e de altura. Então você fala assim, ah, mas você é contra-tenor? Você é cantor erudito? Também. Também. Não é só. Não só, né? Aí você meio que se exclui um pouco mais porque você não está num nicho específico. E na Alemanha, o que você participou lá? Foi uma apresentação de um coral aqui de Rio Preto em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil. Sim. Lá no Concert House em Berlim. Nossa, deve ser uma emoção. A Orquestra Sinfônica de Berlim. De Berlim? Então foi um negócio assim... Qual que é a emoção, Guilherme? Nossa. Maravilhoso porque lá a sala é muito pequena e aí o coral fica na frente do... Tem um baita de um órgão de tubo e o coral fica na frente e você está olhando para baixo assim e está a orquestra. A orquestra tocando Villa-Lobos e você cantando... Nossa, nossa. A gente cantou Villa-Lobos e cantou Mendelssohn. Então assim, um pouco de Alemanha, um pouco de Brasil. Foi encantador. Que ano foi isso? 2000. 2000? 2000. Caramba. Você foi em Leiria também? Leiria. A gente adora Portugal. Minha mãe também amava. Eu fui em Leiria com ela. Nós fomos num restaurante, nós estávamos de passagem, a gente estava indo para a Fátima e passava por Leiria. Nós fomos num restaurante, a gente estava tromba rígida. Era um tipo um mesão, mas cheio de comida, sabe? Tipo, não sei se você já... Você esteve no Nordeste, em João Pessoa, tem um mangai lá. Não sei se você conhece o mangai. Não. O mangai é o tipo de um tromba rígida lá, que tem muita comida, sabe? Assim, típica e tal. E você vai se meitando aqui. Nossa Senhora, esse convívio até desecher. Então, numa dessas viagens que a gente fez para Portugal, conhecemos dois amigos queridos que são contratenores, né? E aí, nós conseguimos... Eu não sei se a gente conseguiu aqui a agenda. Acho que sim, né? Não sei como nós conseguimos agendar para cantar no maior centro espírita que tem lá em Leiria. Olha, que legal. E fica num lugar muito bonito. É, que maravilha. Também tem até um canal de estudos espíritas. Eu sou o cara dos canais. Eu tenho um canal de música, canal das minhas músicas, canal de treinamento vocal, um canal de espiritismo. Chama Espiritismo Cast. Olha, fazendo jabá. Mas, enfim. Legal, legal. É para isso tudo mesmo. E aí, lá em Leiria, a gente fez uma apresentação e o pessoal costuma falar, né? Que, ah, mas o pessoal da Europa, português é tudo muito frio. Não vá achando que é que nem no Brasil. Beleza. É, foi preparado, né? Fizemos, bonitinho, né? Cantei tudo que tinha que cantar e no final falei assim, olha, gente, eu não sei, a gente é brasileiro e eu e o Jorge somos muito afetuosos, a gente gosta de abraço. É, é. Então, se, por acaso, alguém quiser um abraço no final, nós estaremos lá para dar 200 abraços. Sério? E tinha o quê? 250 pessoas? Olha, todo mundo foi. Quase todo mundo foi. Nos abraços saiu e falei assim, ah, essa é a frieza. É a frieza do europeu, né? Que beleza, hein? O alemão, você também falava isso muito, né? De que são frios. Eu não acho. Você achou os alemães frios? Olha, eles são distantes, mas eles fizeram um carinho muito grande com o coral, era um coral de 100 pessoas, mais ou menos, e antes da gente vir embora, eles prepararam uma baita de uma festa para a gente. Não é daquele do toque que a gente gosta, de abraçar, é, mas assim, se isso não for carinho... Não é? Eu fiquei, então, eu fui uma vez para, qual era a cidade era Baden-Baden, na Alemanha. E aí nós ficamos com um amigo meu, a gente ficou num hotelzinho, ficamos ali alguns dias, tal, e era uma família que era dona do hotel, tal, que dirigiu o hotel, e no dia, um dia lá, do nada, assim, do nada, nós chegamos e a dona veio com um bolinho e um vinho para nós, sabe, assim, olha isso que é para vocês, então, achei tão bonitinho, sabe, assim, um carinho, né? É um carinho. É o carinho, né, Evandro? Não precisa ser necessariamente abraçar, agarrar, porque a gente tem dificuldade, até aqui no Brasil. Não é? Porque tem várias maneiras de você demonstrar um carinho, né? Que bacana, que bacana. Mas aí, quanto, aí Leiria foi, aí os abraços, tal? Ah, foi maravilhoso, né? E a gente é apaixonado por Portugal. E fado, você gosta de fado? Nossa, inclusive eu canto uma canção do mar, né? É? É um fado. É aquela fúiva. Isso, exatamente. Ai, meu Deus, como é que é o nome da, aquela fadista moderna que tem, me fugiu o nome agora, Regine, cadê Regine? Dos Pontes. Dos Pontes, exatamente. A versão dela é inesquecível. Inesquecível. Eu estava no programa da minha mãe, na plateia, e aí ela anunciou Dos Pontes, ninguém conhecia na época, né? E ela arrasou com aquele canção do mar maravilhoso. Aliás, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não conhece muita coisa de Portugal, né? Tem coisas encantadoras, especialmente na arte lá, o que ao contrário não acontece, porque eles conhecem muito da nossa arte, conhecem muito dos nossos artistas, da nossa música, e a gente não conhece quase nada deles. Nada deles, é. Dos Pontes. Você canta um pedacinho, uma capé, um trechinho, sabe? Pode ser. Pode ser? Uma canção do mar, para eles reviver aqueles momentos maravilhosos. Será que eu lembro? Vamos lá. Fui bailar no meu bateu, além do mar, cruel e o mar brumindo diz que eu fui roubar a luz sem pó, do teu olhar tão lindo. E aí, maravilha, hein? Que voz, hein? Pelo amor de Deus, sensacional. Próximo show seu, eu quero estar lá. Oh, vai ser um prazer. Estaremos todos da equipe aqui do Café do Serio. Vai ser maravilhoso. Maravilha. Essa canção do mar é linda, show que você deu aqui para nós. Você sabe que tem músicas, assim, Evandro, que ficam icônicas com certas pessoas, com certos intérpretes, né? Por exemplo, Atrás da Porta tem que ser com Elis. Você já deve ter visto que ela canta, que ela chora. É Elis, é Elis. Não é? Não tem nem referência. Que ela chora, a debulha de chorar ali. E ela canta com a alma. Então, Atrás da Porta, você ouve com outra pessoa, não dá. É a graça, né? Você Não Sabe, do Roberto Carlos, com a Épica Margo. Com a Épica Margo. Ela abriu o show, elas cantam o Roberto. Maravilhosa. Foi, foi maravilhosa. E ela ficou tão feliz, porque ela estava muito nervosa. Abrir o show, né? Ali no... Ah, mas para a Épica Margo. Poxa. Não é? E ela deu um show, realmente foi maravilhoso. Ela interpretou maravilhoso. E que timbre lindo. Não é? Não é? Nossa. Você não sabe. Vamos rever, Rafa? Vamos rever esse trechinho. Sala, abrindo elas, canta o Roberto. A gente se emociona um pouquinho. Você não sabe quanta coisa eu faria Além do que já fiz Você não sabe até onde eu chegaria Para te fazer feliz E tem uma outra música Que é o Nemekite Pá Sabe por quê, Evandro? Minha mãe contou Quando ela gravou esse clipe É um clipe que ela grava Ela estava apaixonada Pelo cameraman Sabe? Então ela cantou ali, cara Com a alma, com o coração Sabe? E o Nemekite Pá Nemekite Pá o que quer dizer? Não me deixes Não me deixes É, exatamente É um apelo enlouquecido E assim, muito choroso De alguém que está desesperado Porque rompeu um relacionamento Então originalmente é de Jacques Prelle Que a interpretação dele é um negócio assim De doido Ao vivo na TV Se debulhando em lágrimas Inclusive ele partiu muito cedo Se eu não me engano Ele se suicidou até Então É Muito sensível Uma alma muito sensível É E nessa interpretação Que pra mim é a melhor de todas Porque é original A composição é dele também É Ele canta o tempo todo Chorando e sentindo profundamente Essa Essa quebra Desse relacionamento Essa dor É Então é É uma música que mexe muito Com todo mundo Sim Sim E qual o estilo de música? Você mais te dá prazer cantar Ou são todos? Música boa Música boa Sendo boa Música boa Porque assim Eu acho que a gente se coloca Hoje em dia A gente tem tantas caixinhas Que a gente se coloca Ao longo da vida E aí você coloca a música Que é algo assim Tão Elevado Tão espiritual Dentro de uma caixinha Olha eu só gosto de música erudita Eu só gosto de Não gosto de música boa E a música boa Pode vir de qualquer lugar Ela foi composta Está sendo composta Nesse momento Alguém está fazendo Uma música maravilhosa E será composta Então assim A nossa sorte Que isso é É um movimento sem fim E aí você se fechar Não Eu só gosto Música das antigas Não Não Tem músicas maravilhosas Que estão sendo compostas Música brasileira De altíssima qualidade Acontecendo agora Neste momento Que nos emociona profundamente Então Eu gosto da música Primeiro que tem um sentido O porquê que eu estou cantando Não cantar uma música Que a letra não diz nada Não acrescenta Não traz nenhuma emoção Tendo uma boa letra Não importa a língua que seja E uma melodia que cativa Estou dentro Maravilha E assim Não desfazendo os outros idiomas Mas o francês Tem um apelo Nossa Dos mais melhores de ossos Exatamente Ele é italiano Eu preciso puxar a sardinha Para o meu lado É claro É claro Italiano maravilhoso também É o que você falou A boa música não tem idioma Não tem Não tem idioma Até japonês eu canto Porque eu tinha um coral É mesmo? Sério? Um coral de Do pessoal da Soka Gakkai Que é um budismo Nichiren Eu não me lembro direito Como é que era Mas tinha muita música em japonês E eu tive que aprender japonês Olha só caramba E o pior Ou melhor Eu que eu cantava japonês Melhor do que os japoneses do coral Aí era divertido Porque eu falava Não tem que fazer Eu sou muito musical Então eu pego o idioma Mesmo que eu não preciso saber falar Não é que eu falo francês fluentemente Mas eu vou estudar com os mestres Então se eu vou cantar Nime Kite Pa Eu vou estudar com Jacques Prel Ou se eu vou estudar o Ino Amor Eu vou com Edith Piaf Edith Piaf Então aí é meio que função macaquinho Você escuta e imita Você sabe que minha mãe Uma das músicas que o Lélio Mais gostava que minha mãe cantava Era o Brigas Veja só Que tolice nós dois Qual que é a favorita do Jorginho Que você canta aí? Eita Agora é difícil Mas tem uma especial Você fala assim Essa Acho que Caruso Eu gosto muito Caruso Caruso O Pertê mesmo Pertê né Caruso é inesquecível Pertê é que a Pertê Olha lá a letra do Nime Kite Pa Ah do Nime Kite Pa Vai Pode ser Deixa eu aproveitar Então falar um pouquinho Dos nossos parceiros Quero falar da Luxcolor Que é a tinta da pintura inteligente Que as meninas maravilhosas Tocam aquela empresa Pintaram toda a cidade da criança Lá em Santa Fe A Luxcolor que mandou as tintas Ficou linda a cidade da criança Sensacional Luxcolor Falar também da Lígia Saeg Da Casa Leão Nossa parceríssima Da Galpão 08 Minha querida Cora Aqui do Shopping Guatemala Em São José do Rio Preto Que me veste Que está sempre cuidando do meu look E agora falar também das panelas Moncoque Panelas, jogos de facas A Moncoque maravilhosa Nosso querido Fard E está trazendo uma novidade Uma linha especial de panelas Logo logo Estará o lançamento Aí vai ser um sucesso total Você pode adquirir também As panelas Moncoque E as facas Entrando no site da Moncoque Tem 40% de desconto Se você puser lá No código promocional Selo 40 Selinho 40 Selinho 40 E te dá 40% de desconto Chega aí na sua casa Panelas maravilhosas Jogos de facas Jorginho, você é bom na cozinha ou não? Um pouquinho Vamos trazer umas facas Para você então Bem melhor que eu Chegou a letra aí Chegou, chegou Vamos lá Então vamos encerrar Esse programa maravilhoso Com o Evandro Que nos deu a honra Trazer essa voz maravilhosa Encantadora Vamos encerrar o programa hoje Ao som de Gratidão Ne me quitte pas Que me quitte pas Ne me quitte pas Maravilha Maravilha Obrigado querido Parabéns Obrigado Obrigado aqui Por abrilhantar O nosso programa Gratidão Foi uma honra Foi uma honra Toda nossa Jorginho Amba Meu querido amigo Muito obrigado Adoro sua irmã Regina E a família toda Muitos queridos Santa Fé do Sul Obrigado por trazer o Evandro O senhor Muitos queridos Maravilha Olha strip